Chamando todas as manas! Isso não é um teste! Ai, eu tô tão feliz! Ai, eu também! Mulher, eu tô até me tremendo de tão ansiosa! Ansiosa tá aquela cambada de hipoque lá fora, mulher! Vambora que o show é pra hoje! Vedete! Tô preparada pra atacar! Vamos fazer a montação da nossa própria realidade! Arrasa, manhã! Hoje é o meu dia, não é o fim Essa magia diz pra mim Só vai Desistir jamais Batendo de frente Com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente Com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente Com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente Com toda injustiça Eu sei que essa voz é minha Cheguei e vou brilhar Ninguém vai me parar Pois eu não vou deitar Se vai pra mim Se vai pra mim Com toda injustiça Eu sei que essa voz é minha Cheguei e vou brilhar Cheguei e vou brilhar Ninguém vai me parar Pois eu não vou deitar Pois eu não vou deitar Se vai pra mim Se vai pra mim Se vai pra mim Eu faço o colar Pois eu não vou deitar Eu sei que essa voz é minha Agora essa super drags e essa goldiva foram longe demais! Só falta dizer que agora ela já tem uma série com todos os episódios disponíveis na Netflix Nooooooooooooooo E aí E aí Obrigado.